Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com a Catherine, né? Pra gravar mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu quero mostrar pra vocês os sapatinhos de crochê que eu fiz pra Catherine. Todos os sapatinhos fofinhos que essa princesa tem, né, Fih? Lembrando que ela foi feita pela minha amiga Cegonha, na Lua de Semborny. Se você quer um bebezinho fofo como esse e gostou de comer essa coisinha aqui, é só entrar na descrição do vídeo aqui, que tem um link da Lua, você passa lá no Instagram dela. E já entra em contato, que ela faz esse modelo, esse kit, né? Outros kits pra você bem fofinho, tá bom? Bom, já pedi, já a mamãe vai mostrar, ela tá de macacãozinho da Hello Kit, bem delicadinho, ó. Olha a coisinha mais linda, gente, ó. Bem delicadinho. Adoro o raduninho dela, ó. Coisa fofa. E ela tá usando essa faixa em meia de seda que a mamãe fez, com essa fita em... com essa fita em fita. Com esse laço em fita, gente, desculpa. Ai, que coisa mais linda, a mamãe ama. Olha o coisinha cheirosa, e ela tá tão cheirosa, gente, que esse macacãozinho aqui tá com o cheirinho de roupinha lavada, tá tão gostoso. Mas antes de eu continuar o vídeo, já deixa um like, se inscreve no canal, tá bom? Você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou Saria Fussi, artesana, faço crochê para o telebordado. Sou mamãe reborn, colecionadora dessa arte linda, gente. Muito linda aqui, ó. Penseja, mamãe, né? Penseja. E lembrando que agora, a partir do mês de outubro, né, toda semana vai ter um vídeo no canal ensinando a fazer um artesanato, uma peça pra vocês. Você que é criança, adolescente, você que é mamãe reborn, você que é mamãe de verdade, pode estar fazendo uma pecinha que eu vou ensinar aqui no canal nas videoaulas, tá bom? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês os sapatinhos de crochê que eu fiz pra minha xeroxa de mamãe, ó. Coisa mal gostosa, gente. Deixa eu colocar aqui no meu colo. Bom, por enquanto, só por enquanto eu guardo nessa caixinha de sapato. Mas eu vou, eu estou procurando uma caixa linda. Eu vou mostrar pra vocês depois a caixa que eu comprei. Que eu vou comprar, né? Onde eu estarei guardando... Olha aqui. Olha aqui os sapatinhos dela. Vou começar mostrando, tá bom? Onde eu estarei guardando os sapatos novos dela. Deve estar a Camila, né? Vamos lá. Bom, vou começar por esse aqui. Deixa eu posicionar aqui, fica mais fácil. Vai ficar fácil pra vocês verem, né? Senão fica ruim. Prontinho. Ai, que legal ficar desconfortável aqui. Pronto. Vamos começar por esse sapatinho aqui. Deixa eu pôr ela no meu colo, fica melhor. Pronto. Ela não vai aparecer por enquanto, tá, gente? Bom, eu fiz esse parzinho de sapatinho pra ela. Olha que coisa mais linda. Em fita, laço, com fita de cetim, usei strass, tá bom? Eles não estão cheinhos porque são guardadinhos. Eu não guardo sapatinho ou algodão. Só quando eu vou fotografar. E coloquei pélulas em volta. Olha que coisa mais linda, gente. Lembrando que eu quero falar que todos esses sapatinhos de crochê, eu aceito encomenda. Serve pra bebê de verdade ou pra bonecas, ok? Fiz também os da Camila, não vou mostrar, não. Vou mostrar quando a Camila estiver aqui comigo, gente. Desculpa, eu tô morrendo de sono, mas não tem jeito. Não vou parar o vídeo pra gravar, pra dormir, né? Desculpa. Gente, tem esse aqui também, ó. Essa botinha em crochê. Com esses dois fechinhos aqui, com essas duas pérolas colocadas que eu fiz, ó, gente. Bem delicadinho. Olha, soladinho. Fica bem delicada no pezinho dela, né? Essa aqui tá solta no faço aqui, dos dois lados. Eu fiz em rosa. Já fiz outros pras clientes também, mas esse aqui é rosa com branco, que eu me apaixonei muito pra fazer pra Ketan. Vamos lá. Tem esse vermelhinho aqui? Olha que coisa linda. É o modelinho escarpão. Né? Ah, esqueci o nome dele. Acho que é escarpão. Com os dedinhos de fora, gente. A flor eu fiz em fita, né? Cianinha. Coloquei uma pérola no meio. Olha que coisa mais linda. Soladinho também, bem delicadinho pra ela. Depois eu tinha uma foto dos sapatinhos e mostro no final do vídeo. Esse aqui, ele prende no peitinho do pé. É bem delicado. E aqui no canal eu estarei ensinando um vídeo aula de sapatinho, faz a sua linha, depois que eu ensino um par de sapatinhos pra vocês. Tem prendedor de peita, tem faixa, tem um monte de coisa legal. Mas vocês já podem dar uma passada aqui no canal. Eu vou procurar todos os meus vídeos na playlist que já tem vídeos com os meus artesanatos, tá? Olha esse aqui que fofo. Eu coloquei esse lacinho que eu comprei pronto. Esse lacinho que eu comprei pronto. Essa pérolazinha, né? Rosinha. E aqui é mais no peitinho do pé, gente. Pescocinho do pé, olha que coisa linda. Eu fiz esse crook, é pra combinar com tudo, né? Um crojak que combina, uma areia bem clarifa. Tem esse aqui também. Tem esse outro aqui. Ele é azulzinho, ó. Com essas duas flores brancas. Aqui, a fivela, o peitinho do pé. Em azul com branco e só de em branco. Esse, ele é conjunto com vestido, uma faixa e uma calcinha. O vestido está quase pronto, né? A faixinha também. Depois eu mostro tudo do conjuntinho pronto pra vocês. Prometo, tá bom? E... Ai, cadê o vermelhinho que tava com ela? Ai, tá ali, já pego. Tem esse modelinho aqui, que eu iria mostrar por último. Mas, eu quero mostrar agora. Não fui eu que fiz. Olha que coisa mais linda. Esse modelinho não fui eu que fiz. Esse modelinho, ela ganhou da mamãe do Arthur, que era de ida do Arthur. Que agora é de ida do Arthur, né? A mamãe que lhe vendeu o Arthur, mandou esse presentinho pra ela e pra Camila. Pra Camila tem outro também. Olha que coisa linda. E agora eu vou pegar o que falta ali pra mostrar pra vocês. O que faltava? Esse aqui, olha que coisa linda. Esse sapatinho. Ele também prende do peitinho do pé. Ele é vermelho, quando tá ali branco, perolazinha. O saladinho vermelho que eu fiz pra minha princesa Kathleen. Depois eu mostro pra vocês ela usando os sapatinhos, tá bom? Então, a seguir desses vídeos aqui, uma vez por semana, vai ter um vídeo ensinando alguma coisinha pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Ai, que coisa mais linda, gente. Eu não me canso de beijar, de cheirar essa princesinha. Ai, que amor da mamãe. Sou muito apaixonada, gente. Né? Olha que gostosa. Olha os detalhes dela, gente. Bem delicadinha. Olha que coisa mais linda. Olha isso. Bom, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês. Já somos quase 10 mil inscritos aqui no canal. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês continuem aqui com a gente. Obrigada a todos os rapazes que nos assistem, né? Os papais, os rapazes, os adolescentes. Obrigada pelo carinho aqui. Vamos receber o carinho de todos vocês. Vamos receber os comentários. Vocês podem também me seguir no Instagram. Meu Instagram é a Sélia Fussi Underline Oficial. E tem o meu blog, que eu criei um novo blog, né? É Sélia Fussi Artesanatos Blogspot.com, tá bom? Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo pra vocês poderem estar visitando. Lá eu posto bastante coisa legal também. Fotos das bebês, fotos minhas. Ai, esqueci o nome. Tem bastante coisa legal. Os vídeos, as postagens, né? Bem interessante pra vocês, tá bom? Um super beijo meu, da Catherine Linda aqui, da BBB. Tchau, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, pessoal!